No mesmo local, isso é EZ, Central, EZ, Central Toda quinta-feira, no mesmo local, isso é EZ, Central, EZ, Central E mais de 3, 2, 1, tempo EZ, Central, EZ, Central, EZ, Central, EZ, Central EZ, Central, 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 EZ, Pra melhorar a vida e não ser acomodado Igual você se contenta com o tem E é por isso que você é um zé Se contenta com o que você tem A sua derrota e sua cair embaixo do meu pé Eu me contentei que eu faço minha rima Agora eu mostro que você é um fudido Eu me contentei com o que eu tenho Porque com Jesus eu sou muito agradecido O camarada que eu faço minha rima Agora aqui é experiência E o que eu vou conquistando no caminho é só consequência A graça de Jesus, seja grato ao Pai Então rapaziada, vamos fazer oração Pra ele chegar no céu de paz Vai morrer, farsa, namoral, cuzão Bela de sétimo dia com sétima rima Cê sabe que é o seu caixão Só que eu faço minha rima Agora a camarada voce aqui se fudeu Eu não oro pro pai Porque eu me abandono, só oro por Deus O camarada que eu faço minha rima aqui Que é esse calor Eu não ligo com meu pai Só ligo com a paz do Senhor Ei, 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 ei Bora, pessoal, galera, família Ô, família, essa aqui é a vibe Vem que vem Aí, vamos juntos no correto, certo? Bora, total, vai dar uma votação Vem que vem Aí, quer que eu mostro pra quem terminou? Barulho para a MC E a Rapz 7, 7, 7, 7, computado Involentemente o barulho para a MC Taguchi Vai confirmar a Rapz Taguchi Tipo assim Mais em 3, 2, 1, 2, 1 E o bom e mano, ô camarada Agora que eu chico berinjeiro Esse corte voce se acha que é o Luba de fedeiro Ô camarada, eu mostro A rima que cê é comum Cê é o Luba de fedeiro Eu aceitei a gaveta E eu aceitei ouvir o Coruja BC1 Eu sou o Luba de Pedeiro, não, você que é o otário Porque você tá deitando, mas com o jornal salafrário Eu não sou Luba de Pedeiro, você que é o otário Eu sou ele jogando, você é ele com o empresário Eu sou ele empresário, camarada, cê sabe que a sua rima foi apresentada Ô meu camarada, que eu sigo fazendo minha rima Que é pesada, agora só da improvisada Eu tenho mais de uma calma, ele é o truta Eu faço rima de improvisação, eu tô fazendo só duas rima Eu sou o empresário dele, então me chame de Falcão Não te chamo de Falcão, acabo com suas crianças Você não é Falcão, pois falta confiança, por isso eu te parto no meio Eu que sou o Falcão lá do Cobra Kai, hoje eu venço esse torneio É, você vence que torneio Ô meu camarada, tá rima, cê fez feio Eu faço minha rima, agora como é que pôde Eu sou o Falcão e tô enchendo camisa doce O torneio já começou, rapaz, o torneio começou Tá tomando um bag, cê vai apanar O torneio já começou, como eu vou falar Então alguém aqui pede pro Beninho acordar Eu sou o Pedrinho acordar, cê sabe né, tudo aqui agora Eu chego pra matar, você é muito fraco na improvisação Cê é o Pedrinho do Atlético, sou o Pedrinho do Timão Pedrinho do Timão, não Você não é rap, mano, na moral você não é cabra da peste Só que ele não é cabra da peste É o Pedrinho, você é mais chato que o Pedrinho matador de podcast É nada meu camarada, aqui eu vou te falar Você é muito fraco, por isso eu vou esbandar E cê tá ligado que aqui eu não meto, meto Você se cuidou que hoje você é um Flamengo Não sou o Flamengo no caminho Cê não é Flamengo, nem o Vasco Fica no cheirinho Só que aqui eu sou seu carrasco Eu vou matar o Taguchi E hoje ele vai jogar no Vasco E muita atenção ao Benedito, família Barulho pra quem gostou mais das rimas do Taguchi Barulho pra quem gostou mais das rimas do Arreps Taguchi Arreps Barulho pra quem gostou mais das rimas do Taguchi Arreps 2 mil 10 dias um 1 11 9 9 15 11 Obrigado.